Fala galera, eu sou o Carlinhos Maia e você está assistindo Intervenção, tá? Muita gente bacana, muita gente legal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Roger e este é o Intervenção que está aqui diretamente do desfile do lançamento da mais nova marca de Carlinhos Maia É, na São Paulo Fashion Week Dá só uma olhada Galera, Carlinhos Maia aqui na Intervenção e olha, lançando roupa, inclusive, olha isso, meu Deus Já estou vestido, já estou vestido, isso aqui já é básica, estou muito feliz, muito orgulhoso Tem muita coisa boa vindo por aí, inclusive começa daqui a pouquinho Falou que essa semana foi uma semana de muita emoção, né? Uma semana que estava eu junto com meu marido, Carlinhos E a gente estava vendo o poder do agir de Deus, né? Eu falo que a gente sonha, mas a gente não imagina que... A gente imagina que a gente vai realizar os nossos sonhos Só que Deus dá muito mais do que a gente imagina Então foi uma semana que a gente se emocionou bastante Uma semana de muito trabalho, de muito suor Casual, moderno, diferente Quero saber um pouco dessas roupas, hein? Na verdade é uma roupa para que todo mundo use mesmo Não é o fashionismo no extremo, é uma roupa para o brasileiro usar, assim É bem monocromático, tem uma brincadeira ou outra Mas a gente sabe que o brasileiro é meio cirmado com tudo, né? E aí a gente fez algo que as pessoas usassem no Nordeste, aqui em São Paulo, em Goiânia Para todo o nosso país que é continental A gente já foi vendedor de roupa, né? A gente já vendeu roupa O Carlinhos trabalhava em uma loja, eu trabalhava em outra loja Então a gente vendia roupa, a gente vendia sapatos A gente vendia tudo que vocês imaginarem A gente já foi ambulante A gente já foi radialista Já foi de tudo um pouco E eu falo que as pessoas só veem as pingas que a gente toma Mas ninguém vê os tombos que a gente leva Ele falou de uma coisa muito interessante, gente Para quem não sabe Carlinhos Maia teve uma infância bem humilde, né? Uma vida bem humilde para chegar onde chegou Inclusive, uma coisa que ele relatou De adoção, né? Ele foi adotado E relatos, assim, impressionantes, né? Muito Na verdade, olha O Carlinhos foi adotado Ele foi pego depois de três dias E a gente está junto Fez agora 13 anos 13 anos? 13 anos juntos Eu estou junto com ele desde os meus 15 anos de idade Então ele começou os vídeos junto com a mãe dele Depois que ele começou a trazer o povo dele Acabou me mostrando para o mundo também E as pessoas podem conhecer um pouco mais Da história dele, da minha história Da história de cada um de nós E eu falo que Deus tem um propósito muito grande Na vida de cada um de nós E eu falo que o que me difere de você E o que me difere de você aí Que está nos assistindo É só a missão Pode ter certeza que a sua missão é uma A minha missão é outra A sua é outra Mas no fundo Somos todos iguais Então a gente vem dessa essência Da família humilde O Carlinho jurava que eu era rico antes Acredita? Eu estudava em um colégio particular Só que eu era bocista E teve um dia que ele me perseguiu do colégio dele para o meu Aí disse Esse menino é rico Estuda em um dos melhores colégios da cidade Só que eu estudava em um colégio particular Porque a minha mãe era professora Aí o Carlinho disse E quando ele me acompanhou Ele viu que eu morava em uma casa de tijolinho Bem humilde, bem simples Esse meu Deus do céu Eu jurava que esse pau era com sombra Só que tem mais sol que eu Ou seja, é tão humilde quanto eu Então a gente começou a ralar do zero mesmo assim Sabe amigo? Ou de baixo mesmo E eu estou muito feliz em ver ele hoje Com a marca dele Aqui no São Paulo Fashion Week Junto com o meu amigo Dudu Farias Então eu sei que eles deram o melhor deles E vocês podem aguardar que eles vão arrasar muito Eu sou suspeito Você contando isso, como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu através de amigos incomuns Existia uma praça que dividia o meu colégio e o colégio dele Então a gente sempre se encontrava nessa praça Só que na época eu ficava com mulheres E Carlinhos também ficava com mulheres Então pra gente era tudo muito incerto A gente já ficou de mal até por causa de mulheres E é isso gente? Já chegamos a ficar de mal até por conta de mulheres Então pra gente Eu que sempre tive uma família muito grande Uma família também muito preconceituosa Muito tradicional Eu tive que quebrar muitas barreiras E o Carlinhos era o pai e a mãe que sempre foi um amor Sempre me tiveram como filho Eles já sabiam desde o início E a minha família não Eu tive que quebrar essa barreira do preconceito Então peraí, momento de apresentar ele pra sua família Como é que foi? Nossa senhora, na verdade a cidade apresentou primeiro do que eu Porque é uma cidade pequena Com 80 mil habitantes Então todo mundo acabou sabendo primeiro do que é a gente E acabaram vazando Então foi aí aquela questão da quebra do preconceito Da minha família entender que o que difere a gente um do outro É só o coração Que Deus quer isso, é o coração E quem as minhas condições de escolhas De escolhas não Eu falo porque eu não Ai tá bom, tudo bem Eu tô casado com o Carlinhos hoje Amanhã eu vou acordar e vou querer ficar com mulher Não é assim Só que nasceu sabe do que se trata essa condição Então a minha família Eu tive que ensinar elas com amor Do que com ódio Do que com a ingratidão Do que com o desprezo Porque a gente que tem uma família Que não nos apoia no início A primeira coisa que a gente quer é desprezar a família Eu disse não Eu tenho duas opções Ou viver a vida que os outros querem Que eu viva Ou ser feliz Eu prefiro ser feliz Do jeito que eu sou E ensinar a minha família com amor Cara, é incrível isso Eu tenho certeza que não foi muito fácil Mas você teve a força de estar ali Junto com a tua família Não deixar ela E mais do que nunca Mostrar que realmente Barreiras Coisa boba de antigamente Que com certeza mudou a cabeça dos seus pais Total Eu falo que quando a gente ensina com amor O resultado é muito mais diferente Porque tem gente que Ah, se alguém me trata mal Eu vou tratar mal também Não, trata com amor Porque cada um só oferece o que tem No final o que você oferece Vai ser muito mais preenchido Para aquela pessoa Que está faltando Muita coisa dentro dela Sabe? Que ela está ausente De tantas De tantas coisas que faltam nela Sabe? Como a essência Como da onde veio Eu falo que eu quero conhecer o mundo Jamais esquecer do meu quintal Então acho que o desfile de hoje Tem muito a ver com isso A gente pode estar onde a gente A gente pode chegar onde a gente quer chegar Mas portanto que você não esqueça Da onde você veio Que isso vai ter um valor muito maior Para você Eu fiz a lipo recentemente agora Então vou estar todo gostosinho Sem dar medo Oi? Ah, rapaz Mostra o pessoal aqui Vou mostrar pela primeira vez O meu tanquinho Música Onde completa 40 dias Bem assim, cara? Não sente dor, nada? Oi? Não Achei que foi muito tranquilo Eu falo para a gente ficar gostoso A gente sofre Porque tem gente sofrer Depois a gente volta a play É um fenômeno na internet Um fenômeno diferenciado Como que é Esse momento que a gente está vivendo E enxergar tudo isso Aonde você chegou? Eu acho que você nunca deve Eu já tive essa fase De me desumbrar com tudo isso Mas aí passou E eu acho que quando você lida com as coisas Com mais tranquilidade E entende que você O seu trabalho é grande Mas você continua pequeno E quem mandou na p*** toda É o Criador, que é Jesus Cristo Quem deu a vida por nós Aí você começa a entender as coisas Com mais clareza Então assim, meu trabalho Graças a Deus ficou muito grande Mas eu me coloco Na pequenez de ser um ser humano E tratar os outros bem Que é isso que importa E fazer bons relacionamentos E aí para não deixar mais rastros Para ninguém falar mal da gente Ele tem um coração gigantesco, né cara? Coração gigantesco, incrível Até fiquei realmente admirado E dou os parabéns Por Carlinhos, para você Com o Whindersson Nunes As pazes que vocês fizeram Que é muito gostoso Isso mesmo Graças a Deus Tudo certo Agora sem briga Sem discussão Só paz e amor Tá tudo certo O Whindersson Um beijo E um beijo para todo mundo Que está aqui acompanhando Você vive também Um momento empresário Muito bacana Dançou o Bob Bob? Bob estrela Um beijo para ele Tá bombando muito na música Tamo em vibes diferentes Ela tá animada Ela tá animadinha Eu devagar Bem devagarinho Eu tenho que ir Agora o teu destino vai começar Fechou? Nos vemos daqui a pouco Na passarela Obrigado Tudo certo? Ele tá realmente na correria Paguei só para viver Mas agora eu tenho que ir Eu amei a entrevista Eu tava mais certo Obrigado Obrigado Este foi mais um Intervenção Que volta mês que vem Pelo YouTube E também pelo portal Na telinha Não deixe de se inscrever No nosso canal Dá aquele like Que ajuda muito E também Assistir os próximos vídeos Do Intervenção Até o próximo Tchau Intervenção Tchau